Fala galera da BH Tosa, beleza? Hoje nós vamos fazer mais um vídeo testando a máquina de tosa A8S Pra quem não lembra, nós já fizemos um teste de tosa dessa máquina numa coelhinha E hoje nós vamos mostrar a gente tosando um cachorrinho que estava bem embolado E aí vocês vão ver o funcionamento dessa máquina É uma máquina muito boa, tá saindo bastante aqui na BH Tosa Porque ela tem um excelente preço, ela é muito leve e ela é sem fio, pessoal Você usa o fio só pra carregar, ela tem uma bateria interna Você usa o fio pra deixar ela carregando e depois você remove o fio e utiliza ela da forma que quiser Então a máquina fica muito mais portátil e muito mais fácil você trabalhar no animalzinho Então dá uma olhada aí no vídeo e vocês vão ver do que eu estou falando E aí E aí E aí Larissa, aí você estava me falando que essa máquina é bem melhor porque ela é mais leve, né? Isso, ela é bem mais confortável. E essa máquina, ela eu consigo estar fazendo no dia inteiro até uns oito cachorrinhos se for na lâmina. Porque ela é bem mais leve. Ela é muito leve. É, pessoal. Ela é super tranquila, ó. E olha que a Larissa, ela usa uma outra máquina que é a Oster A6, que já é leve também, mas essa é bem mais leve. Sem comparação. Fora também que não tem o fio também, né? Que atrapalha às vezes, né? Isso aí te dá mais mobilidade, né? Com certeza. E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau